DJ Alex Benegana, man DJ Alex Benegana, man Puta, 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 puta que pariu A mala já tá pronta e nós parte pra baixada Hoje é repuada com as putas siliconada Zona Sul é nóis, Zona Norte é nóis Os fogos estralando e nós fudendo E nós fudendo na T-Cross Zona Sul é nóis, Zona Norte é nóis Os fogos estralando e nós fudendo na T-Cross Vim pra plataforma, mas eu sou da leste Tô fudendo as que veio da oeste Aquelas que trepa, aquelas que fode Aquelas que sem tentar apagar um cat O baile pegando fogo e o carro balançando Balançando, 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 balançando O baile pegando fogo e o carro balançando Balançando, balançando, balançando O baile pegando fogo e o carro balançando Balançando, 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 balançando Balançando e o carro balançando Final de ano é praia e o destino é Anchieta Mas não se esqueça que sempre eu levo anifeta Eu pelotando na navera, ela me paga na chupeta O pelotando na navera, ela me paga na chupeta Ô mão pela banana velha lá me pagando o seu medo A mala ja ta pronta e nóis parte pra baixada Hoje é repulada com as putas siliconada Zona Su é nóis, Zona Norte é nóis Os fogos estralando e nós fudendo Se você tá piranhas, legaliza E nós fudendo na tecroz Zona Su é nóis, Zona Norte é nóis Os fogos estralando e nós fudendo na tecroz Os fogos estralando e nós fudendo na tecrãs Vim pra plataforma, mas eu sou da leste Tô fudendo as que veio da oeste Aquelas que trepa, aquelas que fode Aquelas que sem tentar apagar um cat O baile pegando fogo e o carro balançando Balançando, 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 balançando O baile pegando fogo e o carro balançando Balançando, balançando, balançando O baile pegando fogo e o carro balançando Balançando, 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 balançando E o carro balançando Final de ano é praia e o destino é Anchieta Mas não se esqueça que sempre eu levo ano e fita Eu pelotando a naveira e ela me paga na chupeta Eu pelotando a naveira e ela me paga na chupeta Eu pelotando a naveira e ela me paga na chupeta Eu pelotando a naveira e ela me paga na chupeta majan, 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 majan DJ Alex ganha agora ma DJ Alex ganha agora ma . .